IBK, DJ FB, solta solta putaria porra, solta putaria porra Tá de copão, tá de lança, tá de copão, tá de lança O DJ do bale, vai te chamar pra ANSA, 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 ANSA Amoto segura O copão Põe na mão Quem se liga na ANSA, 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 ANSA Ela tá querendo namorado pra poder chamar de coxa Eu só quero ontar de novo pra brotar no serro Já disse que eu não quero, ou mais pra ninguém Já disse que eu não quero, ou mais pra ninguém E o povo a citaria, vem 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 Já disse que eu não quero, ou mais pra ninguém Já disse que eu não quero, ou mais pra ninguém Mas a seite é pintaria, vem 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 Já disse que eu não quero, ou mais pra ninguém Mas a seite é pintaria, vem 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 Pois não? Não parei a lata demais Que mulher gostosa Que vê o que ela faz Quando ela passa na frente da tropa Ele pira o topozão Do jeito que o bote gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Joga pra trás, joga pra frente Onde vai ter botaria Tá doidona de bagunha Sarrando no palo cheia Joga pra trás, joga pra frente Onde vai ter botaria Tá doidona de bagunha Sarrando no palo cheia Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola